uma boa noite e a paz do senhor sejam bem-vindos ao canal vida abundante sejam bem-vindos a nossa oração das 18 horas todos os dias nós estamos aqui presentes às 18 horas orando buscando ao senhor clamando por milagres maravilhas e deus tem sido muito mas muito bondoso e abundante com cada um de nós tem nos abençoado tem nos dado vida tem nos dado livramentos tem nos dado a sua prosperidade o pão de cada dia deus é maravilhoso eu espero que você tenha tido um ótimo sábado e hoje eu quero orar especificamente por uma realidade que pode e normalmente atinge o coração das pessoas hoje eu quero orar por perdão é muito importante a falta de perdão adoece a alma a falta de perdão apodrece até os ossos a falta de perdão torna-se um peso e é muito complicado porque você vai ficando enfermo na sua alma e a bíblia ela na verdade nos orienta ou manda nos jesus falando sobre isso que nós devemos perdoar e perdoar sempre o maior beneficiado do perdão é você mesmo porque você deixa aquela realidade nas mãos de deus e você segue a sua vida você vai adiante quando você não perdoa aquilo fica pendurado nas suas costas e você continua arrastando aquela pedra enorme eu não sei se você já percebeu mas é é possível sim você perceber pessoas que tem problemas para perdoar outras como muitas vezes elas são é é são tristes assim naquele sentido não conseguem tocar naquele assunto não conseguem abrir o coração a bíblia diz que né a a vingança se é que posso dizer assim ela ela pertence ao senhor então por mais difícil que seja a realidade por mais difícil que seja a situação você perdoa perdoar não significa que você vai andar junto de novo perdoar não significa que você é um bobinho perdoar é uma atitude nobre e que deus se alegra com isso então eu sei que as pessoas têm dificuldade para perdoar e perdoar é perdoar não é perdoar hoje amanhã pegar de volta e não perdoar nada é então perdoar perdoar mesmo é você virar a página e seguir adiante é você virar a página e ir em frente a esquecer aquilo deixar para lá e é assim que temos que fazer né então essa oração nessa noite vai para você e se você conhece alguém que precisa dela compartilha essa oração é uma oração de fortalecimento para que você encontre graça para que você encontre poder para que você encontre capacidade em deus para liberar perdão senhor em nome de jesus cristo eu me apresento diante do teu altar senhor e te agradeço pela oportunidade de falar contigo graças ao nosso senhor jesus que abriu esse caminho obrigado meu deus porque o senhor é todo poderoso e o senhor também através do teu espírito santo está muito interessado no teor desta oração que é uma oração de liberação de perdão nós precisamos perdoar porque esta é uma ordenança do senhor para nós é uma recomendação da bíblia em todos de genes apocalipse nos recomenda isso senhor em nome de jesus agora eu oro num sentido de fortalecimento para esta pessoa que está aqui comigo neste momento que precisa perdoar alguém precisa perdoar uma realidade uma situação senhor ajuda essa pessoa agora a liberar o perdão para que ela fique livre deste peso para que ela fique livre desta pedra pesada que está sobre ela meu deus ela perdoa e ela entrega isso no teu altar para que o senhor possa fazer a devida justiça em relação a isso pois o senhor é deus mas da nossa parte senhor liberamos o perdão agora este filho para esta mãe esta mãe para esse filho essa mulher para esse marido e vice-versa essa avó para neta e essa neta para avó sim meu senhor esses irmãos em cristo jesus essa irmã de sangue libera perdão para o seu irmão e também ao contrário meu deus liberta-nos agora nesse sentido e que a gente agora seja muito mais muito abençoado diante do senhor em liberar o perdão o senhor nos perdoou sendo nós ainda pecadores que possamos seguir o exemplo de perdoar aqueles que nos ofenderam ou que fizeram coisas em relação a nós senhor é um perdão e nós entregamos em tuas mãos a situação e o senhor sabe fazer o que deve ser feito então em nome de jesus eu abro meu coração senhor e veja se algum fator se alguma história se alguma circunstância que merece ser perdoada eu estou disposto e me ajude a vencer isso agora em nome de jesus amém amém olha isso é importante viu é importante pense muito a sério em relação a isso pois há uma benção especial para você no perdoar e deus te capacita agora a fazer isto em nome de jesus que deus te abençoe nós nos vemos amanhã na oração da manhã se você ainda não fez a leitura bíblica de hoje o link da nossa playlist de leitura bíblica diária está aqui nos comentários desse vídeo faz pois deus tem planos com a leitura na sua vida em nome de jesus que deus te abençoe e aí